Boa tarde a todos, salve Maria. Estamos aqui mais uma vez reunidos com a graça de Deus para rezarmos esse Santo Terço da Divina Misericórdia, hoje, terça-feira santa, dia 7 de abril de 2020. Nós vamos rezar esse Terço da Divina Misericórdia pedindo pela conversão dos pecadores, a conversão de toda a humanidade, começando pela nossa conversão, dos nossos familiares, pedir pelas intenções do Santo Padre, o Papa, vamos pedir pela santificação do clero, pedir por todos os sacerdotes que Jesus Misericordioso seja um alento, a graça para todos os sacerdotes perseverarem na fé, principalmente nos dias difíceis como estes, que eles são muito cobrados, são muito exigidos, que eles tenham a fé e que caminhem sempre no caminho da Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores, que conduza todos os sacerdotes nessas missões, a missão de evangelizar, de levar um alento às famílias, aos doentes e a missão que foi dada a eles. Vamos pedir pelo fim dessa pandemia, que já assola o Brasil e o mundo, já há alguns dias, alguns meses, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro, que nos cure, nos liberte dessa pandemia. Coloquem suas intenções, vamos rezar por todas as intenções que cada um traz em seu coração. hoje, quero rezar em especial, em ação de graças, pela vida de Davi Bravo, nosso irmão Edson Aquarema, que está completando mais um ano de vida, hoje é dia do Natalício dele, que Deus o abençoe, o conduza, dê força também para seguir nessa missão tão séria e que é muito difícil também, sua graça de Nossa Senhora. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora das Dores, hoje, terça-feira, nós celebramos a prisão de Jesus Cristo, é a meditação, hoje é o dia que Jesus foi preso. Hoje, as penitências para serem rezadas são 30 Pai Nossos, pelas 30 moedas que Judas vendeu Jesus, então lembrem-se de rezar, são 30 Pai Nossos. Vamos rezar então, pedindo a misericórdia sobre nós, sobre o mundo inteiro, que Jesus nos guarde, nos proteja, nos liberte de todo o mal, de toda a potência inimiga. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jogastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso dilatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tente piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue precioso de Cristo esteja entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue precioso de Cristo esteja entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue precioso de Cristo esteja entre nós e o perigo. Agora nós vamos rezar os louvores à misericórdia divina de Santa Faustina. O amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores de misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode prescrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verde encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina e persecutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do santo batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios divinos, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso nos corações, paz em meio ao terror, eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Oração à divina misericórdia, de Santa Faustina Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, Eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria à vossa misericórdia, à vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, reconheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa última vinda, dia que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina à sua Mãe e Senhora Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois o meu espelho, ó minha Mãe. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que é eterna. Agora, guardai-nos, defendei-nos, lançai um olhar sobre nós, sobre o nosso país, sobre a humanidade inteira, sobre todo o mundo. Compadecei-nos de nós, tende misericórdia de nós, Senhor. Cura-nos, liberta-nos dessa pandemia. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Amém. Agora nós vamos rezar o Salmo 90, que é o Salmo da Confiança. Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua casa, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tripulação estarei com ele. Ei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. 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 Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, nos acompanhando virtualmente, rezando nessa comunhão de orações, pedindo a proteção de Jesus, da Virgem Santíssima, pedindo a misericórdia, aclamando a misericórdia de Jesus sobre nós, sobre a nossa família, sobre o mundo inteiro, sobre a humanidade. Que Jesus toque os corações, que se convertam e creem, porque só Ele é o caminho, a verdade é a vida. Ele que nos socorre, que está conosco, estará conosco até o fim dos dias, como Ele próprio falou. Rezemos, não percamos de vista esta semana, que é uma semana santa, mesmo sendo uma semana típica, que nós não podemos participar presencialmente das cerimônias, mas façamos como um exercício de fé para acompanhar Jesus, tão sofrido nesse período, Nossa Senhora, e não deixemos, não abandonemos as orações, as missas, mesmo televisionadas ou passadas pela internet. Vivamos esta semana santa, junto com Jesus e com Maria. Convido a todos, hoje às 17 horas, hoje é a primeira terça-feira do mês, é o dia dedicado à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia em que nós fazemos reparação, adoração à Sagrada Face e iniciamos a novena. Então, quem quiser participar, fazer a novena, nós faremos a partir de hoje, às 17 horas, rezaremos, faremos próximo de uma hora, a adoração e a novena, a primeira terça-feira do mês. E, às 19h30, nós temos também o nosso irmão Davi Brava, vai transmitir no mesmo canal, nos Passos de Maria, vai transmitir a súplica à Nossa Senhora, a oração miraculosa à Nossa Senhora contra as pestes e as doenças contagiosas, para pedir e clamar à Nossa Senhora pelo fim dessa pandemia do coronavírus. E, à meia-noite também, se Deus quiser, estaremos juntos para rezar também o Santo Terço pelo fim da pandemia. Aguardamos vocês. Hoje, coloquem todas as intenções de vocês, que nós rezamos, mesmo que nós não falemos as intenções de cada um, que são muitas pessoas, mas nós contemplamos em todas as orações nossas, todas as pessoas que estão doentes, que estão tristes, os idosos, os enfermos, as pessoas que têm problema de depressão, ou que sofrem depressão, ou que têm pessoas com esse tipo de problema em casa. Nós rezamos por todos os enfermos, por todas as famílias que estão precisando de oração. Todas as orações, todas as intenções que são colocadas, nós rezamos, nas nossas intenções de todo o Terço, de todas as orações particulares. Um abraço e até mais. Salve Maria. Até as 17 horas, se Deus quiser.